Beleza pessoal, então vocês viram que esse cara aqui, ele está listando perfeitamente os dados, mas somente online. Veja, estou aqui no celular real meu aqui, somente online está listando. Se eu tiver offline, foi esse boi com as cordas, já não vai funcionar. Então o que nós vamos fazer? A gente vai resolver, vamos ter que achar uma outra forma de resolver esse problema. Então, na verdade, esse formulário aqui, até o nome do form aqui, a gente pode até renomear para o nome, que é produtos online, somente online, ou seja, esse aqui só vai acessar os meus produtos online. Então, se tiver offline, isso aqui já não funcionaria. Então, deixa eu voltar para o meu vídeo aulas aqui, deixa eu pegar aqui meu produto, meu principal. Então, esse cara aqui, na verdade, lista produtos online, certo? Vocês já viram, então, que se tiver offline, já não vai conseguir fazer esse cara aqui. Então, está aqui, então, lista produtos online, ok? E agora, como é que a gente faria para você ter uma opção de estar offline? Veja pessoal, que nós poderíamos agora simplesmente pegar e alterar esse cara aqui, mas só para deixar um exemplo para vocês aqui, até esse cara aqui, vamos colocar aqui nesse label aqui, então, lista de produtos online, ok? Então, lista produtos online, ou seja, somente se eu estiver online, se eu estiver offline, já não vai estar listando, certo? Beleza, então, é isso aqui. O que nós vamos fazer? Vamos criar aqui um novo, vamos criar aqui um novo formulário. Aqui, vamos criar um novo formulário aqui, ADD New, Multi-Device, certo? Vamos criar aqui, então, uma nova lista de produtos, certo? Que agora, então, a gente vai trabalhar, então, de forma online, offline, ok? Então, o produtos 2, eu vou dar o nome aqui, ok? Ou o produtos 1, no caso, tá? Até vou, tudo que tem aqui, ó, um CTRL C, eu já vou botar nesse cara aqui também, certo? Daí a gente vai montar isso aqui. Por que tudo isso aqui? Apenas para vocês terem, então, os dois exemplos aí prontinhos para vocês, ok? Apenas para isso mesmo, vamos dar aqui o name, então, form produtos 1, tá? Firm produtos 1, aqui. E aqui não vai ser online, tá? Então, vamos aqui, produtos. Tá aqui 1, só para saber que é a segunda tela, tá bom? Então, o que vai acontecer, pessoal? Esses dados aqui, eles não vão vir aqui do meu client dataset. Ok? Esses dados, da onde que eu vou fazer com que eles venham? Eu vou fazer com que eles venham, pessoal, então, de... Até eu vou apagar aqui, ó. Aqui no Bind Visual, eu vou apagar esses caras aqui, porque eu não quero que eles venham, certo? Deixa eu apagar eles aqui, ó. Botão direito aqui. Ó, eu não quero que eles venham, então, lá do meu servidor online, certo? Por default, ele vai vir sempre da onde? Sempre do meu próprio celular. Aí, quando eu mando conectar, aí ele baixa os dados do servidor online. Ou posso criar até uma procedura para verificar se eu tiver conexão, vá lá no online. Senão, use os dados offline, tá ok? Então, em primeiro lugar, vamos fazer o seguinte, vamos dar um outro FD Connection. Esse FD Connection aqui, então, o que ele vai fazer, pessoal? Veja que nós já temos um FD Connection, certo? Aliás, nós não temos um FD Connection, nós temos um SQL Connection, porque esse cara aqui, ele vai buscar os dados lá do servidor, certo? O meu SQL Connection lá, vai buscar lá do meu servidor. Até eu vou apagar esse cara aqui, apagamos esse cara aqui. Isso aqui é tudo lá do servidor, tá ok? Esse cara aqui, então, vai ser do meu SQLite, tá ok? Então, eu vou renomear aqui FD Connection do meu SQLite. SQLite, que é para a gente não misturar os dois, tá ok? Vamos já criar o nosso banco de dados interno, certo? Pegaremos aqui o nosso SQLite aqui e vamos criar o nosso banco de dados interno. Então, já vamos colocar, inclusive, o mesmo caminho aqui, onde está o nosso... Veja que aqui nós já temos outros bancos de dados, né? SQLite, que a gente já usou aqui, que foi anotações, que foi perguntas, que foi muito legal, certo? Então, vamos botar esse cara aqui. Botaremos esse cara aqui, CTRL V. E aqui vamos colocar o nome. Então, aqui vai ser o nome aquele, o quê? Vou dar aqui o nome de produtos.s3db, que é o que vocês já sabem, né? Vamos desmarcar esse modo exclusivo aqui, para deixar ele como modo normal aqui, certo? Vamos dar um OK. Vamos desativar aqui o meu login prompt e vamos ativar ele. Conectei. Dessa forma, já criei aqui o meu banco de dados aqui, que é o produto. Está aqui, veja que acabei de criar ele aqui, dia 26 do 7. Agora, acabei de criar ele e não tem nada ainda dentro dele, está certo? E dentro dele aqui nós vamos botar quem, pessoal? A gente vai botar esses caras que estão lá no servidor e a gente vai mandar povoar, povoar, então, os produtos que estão no meu servidor. Ou seja, quem vai preencher com os dados do meu próprio servidor. Está ok? Deixa eu acessar aqui o nosso browser lá, certo? Deixa eu ver como é que é o nome aqui, espera aí. Deixa eu ver como é que é o nome aqui que nós tínhamos criado aqui, que eu já esqueci, é o SQLiteDriver. Deixa eu ver aqui. Opa, gravou aqui. SQLiteDriver. Ah, está aqui ele. SQLiteBrowser. Está aqui ele. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos pegar e vamos abrir esse banco de dados aqui que nós acabamos de criar. Ele está um pouquinho lento aqui. Eu vou botar aquele caminho lá. Bom, ele não está obedecendo aqui as minhas ordens aqui. Está meio lento. Eu acho que vou ter que finalizar essa videoaula aqui. Agora parece que foi, espera aí. Eu vou ter que finalizar essa videoaula porque aqui me deu uma travada geral aqui. Não consigo fazer nada. E depois eu volto aqui para continuar na próxima aula. Um grande abraço, até mais e tchau.